Cada dia que eu vivo aqui Me aproximo do teu reino ali E este mundo pouco a pouco Vai chegando ao seu fim Como árvore que plantada está Eu sei bem que esta não cairá E prossigo adorando-te Me encontrarás Mesmo que não possa saber o momento Sei que quero pouco a pouco esperar Tua palavra já me tem prometido Seguro estou de que voltarás E com certo estamos nós No lugar já o céu preparado Tu está Em teu povo a esperança Floresce Por saber que entre as nuvens Ele espera Que voltando já está Que voltando já está E com certeza E com certeza E com certeza Um momento que por anos sonhei Todo olho verá desta vez Novos céus e nova terra Em Cristo eu terei Rodeado pela glória de Deus Todo aquele que o pecado venceu Restaurado em seu trono De amor contemplarás Mesmo que não possa saber o momento Sei que quero pouco a pouco esperar A palavra já me tem prometido Me seguro estou de que voltarás E com certo estamos nós O lugar já o céu preparado está Em teu povo a esperança floresce Por saber que entre as nuvens Verá que voltando já está E naquele tabernáculo eterno Com os homens o rei morará E seremos unidos em um só povo Que com Deus estará E naquele tabernáculo eterno Com os homens o rei morará E seremos unidos em um só povo Que com Deus estará E com certo estamos nós Do lugar já o céu preparado Já o céu preparado está Em teu povo a esperança floresce Por saber que entre as nuvens Vem esperar Que voltando já está Que voltando já está Que voltando já está Voltando já está Uh, 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 que voltando já está